Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. Vamos agora falar com o signo de touro, povo de touro regido pela minha maravilhosa deusa Vênus. Vamos ver as energias aí para o mês de outubro de 2019 para a vida de vocês, quais são as orientações, as mensagens da espiritualidade e os conselhos para touro, sol, lua ou ascendente em touro. Peço que o oráculo traga luz, a mensagem, a orientação para todos que se conectarem comigo através deste vídeo e que eu seja sempre um instrumento de bênção, de luz e de prosperidade. Mês de outubro de 2019 para o signo de touro. Touro. Então vamos lá meus queridos, uau, que lindo, começamos bem, hein? Então touro, a energia aqui do mês de vocês, temos a maravilhosa energia do 10 de copas. Nesse deck ele vem com uma carta do contentamento. Parece muito aí com a energia da primavera, né? Que é a que nós estamos vivendo. Então touro, o 10 de copas é assim, aquela plena realização, sabe? Quando tudo fica bem no amor, na família, alegrias com filhos, alegria no seu emocional. Eu falo que essa carta é mais ou menos assim, a fada madrinha do amor, né? Quando surge o 10 de copas. Ele fala da vida espiritual completa. Então é o momento onde vocês vão conseguir aí sentir essa harmonização. E sentir paz, sentir prazer. É um momento de felicidade, né? De troca de amor, troca de carinho, troca aí dessa energia amorosa, né? E um ciclo. Então um novo ciclo aí para o amor e provavelmente pra família, em relação à família. Deve começar pra vocês aí em outubro. E um ciclo muito, muito, muito bom. É uma carta também de... A sua autoestima, né? Você está bem aí? Você recuperando, revendo aí a sua autoestima. E pode falar de casamentos, pode falar da chegada de um filho, né? Ou mesmo aí, situações também importantes, boas, em relação aos seus filhotes. Vamos ver o desafio, touro? Desafio, temos aqui a carta da Imperatriz. Uau! A Imperatriz, ela traz a energia da regente de vocês, né? Ela traz aqui a energia de Vênus. Vênus, pra mim, pra algumas pessoas, pode ser aí uma figura feminina materna. Já que ela fala muito da mãe, tá? Mas, eu acho que como desafio, tome cuidado pra vocês não desperdiçarem, sabe? Desperdiçarem oportunidades, desperdiçarem tudo, tudo. Fique ligado em relação a isso, né? Às vezes, quando a gente... É uma tendência geral do ser humano. Quando a gente tem muito, a gente acha que pode desperdiçar, jogar fora, tá? Pra muitos também aqui, eu acho que Vênus fala da nutrição, né? Da expansão, do prazer, do amor, da prosperidade. Então, eu creio que é você acreditar no seu potencial, né? Então, essa carta, ela vem aqui como seu desafio, você até se empoderar nessa verdade, entendeu? Se empodere nessa verdade e viva essa verdade, sinta essa verdade, pra que a sua vida se expanda, se expanda mesmo aí em outubro, tá? Vamos ver espiritual, espiritual cinco de copas. Então, o cinco de copas é uma carta que fala muito da desilusão, da chateação. Saiu essa carta também pra Ares aí no espiritual. Então, queridos, é um momento, principalmente aí, a partir da lua cheia, tá? Uma conexão muito grande com a lua cheia, que vai acontecer no dia 13 de outubro. No sentido de você se levantar, recuperar o seu poder, a sua força, a sua autoestima, esquecer o que não deu certo, parar de lamentar, parar de chorar, né? Então, olha aqui. Aqui, a menininha está de costas, né, pra lua cheia, que é um ponto de poder, de força. E aí, descabrunhada, chateada, sabe? Se sentindo, né? O nada. Então, queridos, a espiritualidade vai estar tratando muito aí, nesse sentido, na vida de vocês. E deixa acontecer. É um mês pra você finalizar em relação a sentimento, amor, tudo que não deu certo. Relacionamento, parceria, sociedade, sabe? Tudo que até então não deu certo e você não estava sentindo essa prosperidade, é um mês de você finalizar, se levantar, se empoderar e, ó, tocar a vida. Os primeiros 10 dias temos aqui o 6 de copas, a carta das memórias, boas memórias. Então, touro, eu vejo aqui um resgate do sentimento puro, da alegria. No 6 de copas, a gente tem aquela alegria até de adolescente, até aquela coisa juvenil. É uma carta que fala de retornos, de reconciliações, né? De pessoas do passado voltando, mas de uma forma positiva. E também aqui a gente vê que tem, assim, algo sendo trabalhado no desapego ao passado, né? Então, aquilo que não foi legal, que te trouxe traumas, dores e tal, sendo curado e você conseguindo recuperar a sua essência pura. É como se fosse uma essência juvenil de criança, sabe? De adolescência, né? Um retorno bom aí, um resgate bom do seu emocional. Meio do mês, a roda da fortuna, maravilha. Regência de Júpiter aqui, então, trazendo aí uma guinada, né? Boa sorte. É uma das cartas que também fala da deusa fortuna. A regência de Júpiter trazendo expansão, movimentação. Pode ser viagem, uma viagem legal. Tem mudança. Ó, aqui a gente tem um dragãozinho e uma borboleta. O dragão, ele é um animal de poder que guarda, né? Os nossos tesouros e também ele vibra na frequência da alegria. E a borboleta, ela fala de mudanças, transformações. É o momento de você sair do seu casulo e voar, né? Eu sinto isso. Uau! Final do mês, a carta da força. Olha aqui tudo. Então, queridos, vocês terão aí mais do que força pra vencer os seus instintos. Aquilo que estava dominando você de uma forma negativa, você tendo essa força, vai ser um mês aí de amor, de paixão, né? De muita entrega. Pra mim, essa carta da força, ela fala assim, a força do amor, ela vence tudo, né? E principalmente, você tendo o entendimento da sua força, do seu poder interior. Aqui a gente tem, ó, o tigre. O arquétipo do tigre, né? Que é também você saltar, você conquistar. É um arquétipo super poderoso de ir longe, pular, saltar. Muito legal, viu, touro? As tuas metas e projetos. Meu Deus, nove de copas. Uau! Nove de copas é a carta da satisfação. Então, touro, um mês de bastante satisfação. Principalmente a nível emocional, a nível de amor, de prazer, a realização dos desejos, né? Então, é você estar satisfeito com aquilo que você tem. Estar satisfeito com as suas conquistas. Estar satisfeito com quem você é. E estar satisfeito com aquilo, com a sua trajetória, né? Eu vejo, assim, touro muito fazendo as pazes com a sua vida, com a sua história de vida. Fazendo as pazes com o seu passado, isso. Maravilhoso. Família. Pagem de pausas, aventuras, novidades, uma conexão amorosa. E sim, touro vai muito fazer as pazes aí com o seu passado. Com as suas raízes, com a sua ancestralidade. E tem muito a ver aqui com uma figura materna. Então, se de repente você tinha algum conflito com a sua mãe, ou com alguma mulher, né? Importante aí, uma avó, uma tia, uma irmã, sabe? Conflito e não conseguia perdoar e aquilo, né? Ficava ali no seu coração. É um mês aí pra você resolver essa situação dentro de você. E resgatar, fazer as pazes, né? Com o seu passado, com a sua ancestralidade. Isso abre caminhos pra gente, tá, touro? Amorzinho para os que estão solteiros, a carta de vocês. Então, a carta do hierofante é a carta da moral, das regras, né? O hierofante traz a regência de touro. Touro. Assumir compromissos, tá? Pessoas comprometidas. Eu creio que touro vai estar muito buscando isso, né? Alianças e... Um compromisso mesmo. Aquela coisa assumida, séria, legal, sabe? Alguém do passado pode voltar, pra quem está solteiro, sozinho. Um amor do passado pode voltar, sim. Com muita força, viu? E também super favorável aí pra você. Assim que você se desligar aqui dessa energia, sabe? De ficar potencializando a tristeza, a derrota. O amor explode na sua vida de uma forma linda e poderosa. Muito, muito mesmo, tá? Pode ser pessoas de touro, como você. Pode ser pessoas de libra. Pode ser pessoas de leão. Signo solar, lunar ou ascendente, tá? Vamos ver touro que está em um relacionamento. Quatro de pausa. Olha que lindo. A carta da união, touro. Uau! Amor aqui pra touro, tá assim, tudo de bom. E... O legal é que tá muito assim, aquela coisa de celebrar, comemorar e assumir, né? Compromisso, entende? A carta do quatro de pausa é uma carta que também fala de casamento, daquela união estável, daquela união séria. E comemorar, né? Viver o amor, comemorar. Pra quem está em um relacionamento, até assim, o resgate do amor do passado. Dentro da relação, com muito prazer, muita alegria mesmo, muita força, touro. Gostei. Vamos ver saúde? Saúde, temos o seis de paus. Seis de paus aqui, pede pra você dar uma olhadinha. Problemas de ansiedade, trazendo dores generalizadas no corpo. Mas, pegando muito, ombros, coluna e dores nas pernas, tá? Então, isso é fundo emocional. Tem cura, né? Se você tá fazendo um tratamento ou alguma enfermidade, então, é o mês aí de você se recuperar também, vem cura. Vamos ver finanças, oito de copas. Olha, finanças, oito de... quantas cartas copas, né? No oito de copas, touro, a gente tem, assim, aquela coisa de... É... Você começar a buscar um novo caminho, né? O oito de copas é quando você, às vezes, vira as costas aí pra algo que não estava te trazendo o retorno E você vai buscar aquilo que realmente vai preencher as suas taças. Tem prosperidade, ó. Aqui tem borboletas e peixes. Os peixes, eles falam de abundância, de prosperidade, né? E borboleta trazendo mudança e transformação pra vocês, tá? Então, assim... Até a continuidade de um projeto antigo que você tinha e que é algo que hoje você tá mais centrado, né? Você vai ter mais maturidade para lidar com isso e vai te trazer aí um retorno, uma coisa... Uma coisa repaginada, uma coisa renovada. Eu sinto muito aqui com essa carta, esperança. Não é nem renascimento, é renovação aí na sua esperança, tá? E você conseguindo resgatar algo a nível de dinheiro, tá? Vida social e amizades, oito de paus. Aqui a carta das mensagens. Então, é um mês aí de bastante interação, né? Muita comunicação, muita conversa. Viagens pode acontecer. Até uma viagem aí meio que inesperada. É uma energia gostosa aqui, ó. Ela tá segurando um cupcake, tá vendo? Eu adoro cupcake. Então, aqui fala de prazeres, né? Um cupcake é algo muito prazeroso. Então, tem aí prazeres pra você. Passeios prazerosos, viagem, assim, sabe? Coisa que não tava planejada e de repente dá certo, né? Então, tá bom. Muita movimentação a nível de amizades. Trabalho. Opa, trabalho temos aqui o cavaleiro de espadas. Energia de gêmeos, ó. Então, o cavaleiro de espadas aqui fala o quê? Muita comunicação. É você ativar o seu mental. No trabalho, você usar a racionalidade, a sua inteligência, né? E tem honra pra vocês. Tem reconhecimento. É um mês forte pra vocês, tá? O cavaleiro de paus pode falar de novidades, notícias chegando, convites, propostas. Propostas e viagens também a trabalho. Eu sei que é um mês forte, tá? E vocês serão reconhecidos. Vocês serão recompensados. Bom pra fazer parcerias, alianças. Inclusive, o gêmeos é uma carta muito dual, né? São dois, pode ser aqui dois trabalhos, duas propostas, dois contratos importantes, dois clientes importantes, tá? Tá legal, touro, gostei. Fiquei feliz. Vamos lá, mensagem, oráculo para o amor. Amor para touro, outubro. Touro, outubro de 2019. Touro solteiro. Liberte-se, uau. Liberte-se, touro. É hora de você retomar o controle da sua vida, tá vendo? Liberte-se de quê, Cíntia? Daquele sentimento de, ai meu Deus, não deu certo. Ai meu Deus, eu fui traído, eu fui traída. Ai meu Deus, eu fui enganado. Ai meu Deus. E sabe, aquela lamentação e aquele sentimento. Liberte-se disso tudo. A espiritualidade está falando, retome o controle da sua vida. Retome o seu poder. Olha só, a regente de vocês é a imperatriz. É a Vênus, né? Maravilhosa. É a dona do amor, a dona da prosperidade, a dona do prazer, gente. Então, liberte-se de tudo aquilo que te limita no amor. Liberte-se do passado, sofrido, né? Dos relacionamentos que não deram certo. Daquilo que quis te aprisionar. Liberte-se, ok? É o mês pra você viver o amor de uma forma muito linda. Então, não fique preso no passado. Não fique preso nessas tranqueiras. Literalmente tranqueira. E touro que está em um relacionamento. Uau. Isso é um momento que poderia ser único? Você já encontrou o parceiro romântico e o amor que você procura. Olha que lindo. Uau. Então, olha só. Você já encontrou. Você está com a pessoa. Você aí, né? Está com seu parceiro, sua parceira. É um mês que pode ser único. Pode ficar assim na sua memória pra sempre. De tão especial. Um mês de resgatar o amor. De celebrar a vida. De viver muito prazer, né? E pra você... Você já está com a pessoa certa. Você já encontrou o parceiro e o amor que você procura. Meu amor é de touro, viu, gente? Vamos lá. Mensagem oráculo. Vamos ver a mensagem oráculo para touro. Mensagem oráculo para touro. Para o mês de outubro. Caiu aqui, touro. Uau, touro. Touro, vocês estão gulosos. É a Vênus, né? Caíram três. Três mensagens. E eu vou ler as três. Então, touro. A primeira mensagem oráculo é essa aqui. É mais ou menos assim. Contando as velhas histórias. Histórias intermináveis. Então, é assim. É o momento de você escrever novas histórias na sua vida. Sabe? Aquelas situações dramáticas, né? E aquelas coisas que se repetem. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E negativo, né? Porque a pessoa que está numa... A fadinha, ela está aqui numa... Num estado de lamentação. Lamentando, né? Tipo, putz, de novo isso aconteceu comigo? Até quando, né? Isso vai acontecer? Então, isso aqui se chama padrão repetitivo. Observe. O que você tem feito de novo, de novo, de novo. E que sempre tem trago para você. O mesmo resultado ruim. Pode ser no trabalho. Pode ser no amor. Pode ser nas amizades. Pode ser em relação à espiritualidade. É o momento de você escrever novas histórias. Reescrever a sua vida. Ok? A segunda... Aqui, ó. Outro tigre, né? Vocês também podem usar aí o arquétipo do tigre esse mês. Imprime uma figura. Baixe uma figura. Coloca aí como protetor de tela no seu celular ou no seu PC. Eu vou ler para vocês ali a medicina do tigre. Então, aqui fala... Go to distance. Vá mais longe. Pule mais alto. Aqui a gente tem uma bandeirinha da vitória. Aqui é um deserto, né? Então, mesmo que você, às vezes, entre aspas, esteja no deserto, é o momento de você saltar. Esse lugar não te pertence. E também no deserto tem vitória, tem conquista para você. Mas mexa-se. Dê um up na sua vida. Faça alguma coisa. Não fica parado, né? Mexa-se. Se você quer amor, vá atrás do amor. Você quer dinheiro, vá atrás do dinheiro. Você quer conquistar alguma coisa, um trabalho, vá atrás. Se movimente. Você é vencedor. Faça e crie as suas estratégias. O tigre, ele é extremamente estrategista. Não pode você ficar sentado aí nessa areia quente do deserto se lamentando. É o momento para você pular e ir, assim, o mais longe que você puder. Ok, Toro? E a última mensagem, a tribo. Olha só. Então, a tribo, ela fala mais ou menos o seguinte. Ache a sua tribo. Esteja no meio da sua tribo. Esteja com os seus. Se misture com pessoas que ressoam com a sua energia. Se misture com pessoas que ressoam com a sua frequência, com aquilo que você quer. Eu, do ano passado para cá, eu tive que, assim, literalmente, finalizar, né? É, contato, relacionamento com muitas pessoas, amizades de infância, de adolescência. Por quê? Porque eu evoluí e eles ficaram para trás. Então, assim, não tinha mais nada a ver. Às vezes, eu sentar numa roda de amigos, por mais que eu os amasse e ainda amo, eu sentar numa roda de amigos que só se encontra para encher a cara, né? Para fumar, para falar mal dos outros, para criticar. Então, assim, não tinha nada para fazer farra, sabe? Não tinha mais nada a ver comigo. Então, eu fui procurar a minha tribo. Então, touro, isso fala para você o seguinte. Quer prosperidade? Esteja no meio da prosperidade. Você quer espiritualidade? Esteja no meio de pessoas que têm a mesma frequência, né? Se misture com aquilo que você quer. Esteja em lugares. Não adianta nada você querer riqueza, prosperidade e ficar frequentando. Lugares que vibram escassez com pessoas pobres de espírito. Eu não falo nem pobre, pobre de dinheiro, não. Tem muito pobre de dinheiro que é mais rico do que muito milionário, né? Então, a riqueza, ela é uma energia, ela é uma frequência. Entendeu? É isso. Algo muito significativo vai se manifestar para vocês esse mês. Mesmo que seja algo pequeno. Anota isso. Mesmo que seja algo pequeno, é um sinal de que as portas de oportunidades se abrirão mais e mais e mais e mais para vocês. Mas, ache a sua tribo. Esteja com a sua tribo. Fique em pé, touro. E seja você. Quem é touro? Touro é aquela pessoa que é determinada. Forte. Né? É difícil envergar um touro, viu, gente? Touros são pessoas regidas por Vênus. A senhora do amor, da riqueza, dos prazeres. Não perca a sua essência. Ok? Eu vou ler para vocês aqui o arquétipo do tigre. Aqui a gente tem a girafa, ó. Por que que a girafa tem esse pescoção, né? Por que, queridos? A girafa é um arquétipo de enxerga alto, né? Mais ou menos igual a águia. A girafa, ela enxerga por cima. Ela vê as situações por cima, viu, touro? Cadê, cadê? Tigre. Tigre. É a medicina do caçador. É um mês para vocês caçarem. E de aproveitar as oportunidades. Tem a energia do poder, da ferocidade, mas também uma preparação meticulosa. A energia do tigre pede para fazer bons planos e planejamentos. Olha só. Reavaliar uma situação e depois agir. Não é sair louco dando cabeçada, né? Igual um touro furioso. É reavaliar tudo, planejar e depois agir, tá? O tigre devora todo e qualquer tipo de influência maléfica que houver aí ao seu redor. Invoque esse arquétipo e essa energia, essa medicina, quando você precisar agir com cautela. Inteligência, rapidez, iniciativa, ter persistência e saber aproveitar as oportunidades. Olha que lindo. O touro usa isso. E a girafa? A girafa é a medicina da conexão elevada. A girafa, ela pede para você sair um pouco da terra e ter mais as visões do céu. Chamar essa frequência para você se conectar ao mundo astral superior e também ver as coisas de uma nova perspectiva. É levar a sua mente para ter pensamentos novos, mais imaginação para resolver os seus problemas. Clarear a visão para ver de uma forma antecipada o que está vindo. A girafa traz uma energia de suavidade e simpatia. Lacrotor, só isso que eu falo. Um beijo no coração de vocês, muita gratidão. Feliz Halloween e até a próxima. Tchau, tchau.